Bom dia a todos, é com gratificação que estamos aqui para anunciar as atividades nossas alusivas, relativas ao 14º aniversário do 6º Cumprimento de Bombeiros Militares. Na data de hoje, sexta-feira, 13, iremos fazer uma corrida de confraternização e de educação física militar. Uma corrida a aproximadamente 5 quilômetros para nós comemorarmos o aniversário da nossa Unidade Bombeiro Militar. Coronel, e como anda o trabalho da corporação? Muitas ocorrências nesse período, podemos destacar? Isso, exatamente. O 6º Cumprimento de Bombeiros Militários é um quartel que possui 4 unidades. Uma unidade no Quartel Poder, uma unidade no Quartel Central, uma unidade no Quartel do Bairro Coronel Tonino e uma unidade lá na Avenida Júlio de Castilho. São 4 unidades que nós trabalhamos nas atividades de combate a incêndio, salvamento, prestação de auxílio à comunidade. Realizamos trabalhos também de palestras, trabalhos de preventivos, trabalhos de fiscalização em comércio contra incêndio. Então, envolve várias atividades que nós prestamos o apoio ao povo suma-tutrasense.